A gente sabe que você é um homem sertanejo na alma, cara que é envolvido com política, é o braço direito do nosso grande amigo Chinelo, mas qual a emoção de estar trazendo, resgatando, vamos dizer assim, as tradições que Clementina merecia uma festa boa, com shows, o Angolo Chinelo está dando hoje um carreiro e capataz da vida, o que que passa em uma novela na sua cabeça? É, muito, o Vaguinha, muitos anos atrás, acho que mais de 12 anos, nós fizemos a festa aqui de peão, quando o Carlos Garcia foi prefeito, o Chinelo foi vice, e o Chinelo foi presidente da festa do peão, e nós fizemos 4 anos de belíssimas festas, trouxemos expositores, grandes shows na época, então nós fizemos 4 anos de grandes festas mesmo, e depois, em virtude que acontece na política, nós se afastamos, perdemos a política, depois ficou 8, mais 4 da Célia, e agora esse ano o Chinelo resolveu apoiar de novo a festa, o nosso grande amigo Kiki, vereador, é o presidente da festa, então o Chinelo resolveu, me chamou para me ajudar em certas partes, para organizar esse show do carreiro e capataz, que não é para qualquer pessoa bancar um show desse, bancar uma estrutura dessa que nós montamos aqui em Clementina, nossa pequena cidade, mas quando o Chinelo chega, ele chega para valer. Música Música Música